João capítulo 5 Eu só vou adiantar a minha cruz, a perda Um homem, um tanque e uma cama Esta era a cena que acontecia todo santo dia Em Bedeja Um dia mudará a cena Pois o personagem Nazareno apareceu Agora é um homem ocupando um tanque E uma cama principal e um filho de Deus Ele pergunta Que é licificação Então o homem falou Meu nome é um tanque A minha vez passou Naquela hora ele imaginava que era o próprio Cristo Mas Jesus a ele se apresentou Levanta-te Esquece o tanque nunca mais Você volta pra cá Mas aquela tu terás que carregar Que é pra não esquecer do teu passado Nem também bendito Há momentos que Jesus Nos faz levar a cama Que é pra não esquecer o nosso passado Nem onde ele nos ficou O homem estava em Jerusalém Já não dependia de ninguém Mas a ordem foi levada Então ele levou Ouça a voz de Deus que hoje te diz Jamais esqueça a sua raiz Pois a própria terra será glorificada Com o nome do Senhor E se acontecer de eu te lutar Para ganhar vidas ou de você passar E ao estender a sua mão Pesamores e milagre Não achou a divisão Não vai esquecer De onde você surgiu Era o homem que não valia nada Mas foi naquele julho Ele curou você Mandou banhar Beijar-se o tanque Mas a cama é pra cá Para não esquecer Quem te curou Para não esquecer Nem a noite estendeu Tem glória a ele Exalta a ele Pois a própria terra É a glória de Deus Você pode cantar Você pode pegar A glória de Deus Você pode perceber A glória de Deus Você pode ficar vivo A glória de Deus Você pode cantar A glória de Deus Você pode pegar A glória de Deus Exalta a ele Reclore a ele Pois a tua pés da cama Pés da glória de Deus Ele é o único Aleluia Que pode voltar e fazer A glória de Deus O Reclore a ele Qual a glória de Deus A glória de Deus À glória de Deus A mão vai esquecer de onde você surgiu Eu te conheci no deserto, mas foi naquele que eu te fiz Ele conheceu você, mandou te visitar Mas fechaste o pão, mas a cama é pra carregar Pra não esquecer, quem te curou Pra não esquecer, nem a mão te excedeu Você pode me fazer de amor, demora ele Pois a tua paz na cama Mas a glória de Deus Você pode cantar, mas a glória de Deus Você pode pregar, mas a glória de Deus Você pode crescer, mas a glória de Deus Você pode ficar rico, continua de Deus Você pode cantar, mas a glória de Deus Você pode pregar, mas a glória de Deus Vem glória a ele, ressalta a ele, Vem glória a ele, ressalta a ele, Esperar essa glória de Deus. Amor é o que te recebe de Deus. Amor é o que te recebe de Deus.